Olá pessoal, estou aqui, ó, cidade de Varra e Sai, nome bem peculiar. Tenho uma curiosidade, é o município mais distante da capital do Rio de Janeiro. Então estou aqui no noroeste do estado do Rio de Janeiro, faz divisa com o Espírito Santo. Então é a cidade mais longe do Rio de Janeiro, Varra e Sai. Fiquei sabendo de algumas coisas locais aqui, há uma grande concentração de plantações, de café. A cidade toda é cercada por morro, então tem uma grande concentração de plantações de café. Tem aqui, ó, esse centrozinho aqui com essa placa. A cidade é bem pequena, tem a Secretaria de Turismo para eu filmar ali perto da igreja ali. Vamos lá. A igreja central está ali, tem imagem aqui da Nossa Senhora Aparecida aqui, a Padreira do Brasil aqui. O Itaú está aqui do lado, ele parece ter a igreja central da cidade. Vamos que vamos, vamos conhecer Varra e Sai. Casarão aqui, ó, 1917. Que interessante. Aqui, ó, relógio digital aqui na cidade. Casa do artesão, bem do interior mesmo da cidade. Que igreja peculiar, olha. Interessante. Aqui, ó, vamos ver o nome da igreja. Capela de Santa Filomena. Pequenininha, bonitinha. A igreja aqui na cidade, bem cuidadinha. E a cidade, bicho aqui, ó. Do alto sol, o prédio ali mais alto, o único mais alto da cidade. As plantações de café lá em cima. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. E é isso. Cidade de Varra e Sai. Interessante que em Varra e Sai é a prefeitura, o formato dela é redondo. Muito interessante. Bem diferente, o formato aqui da prefeitura de Varra e Sai. Mais um pedaço aí na cidade. Tem um bradesco ali na ponta. Tem um bradesco. Aqui dá pra ver mais um pedaço da cidade. Escrito o nome Varra e Sai lá em cima. E é isso. Essa é a cidade de Varra e Sai. A cidade mais distante da capital do Rio de Janeiro. Fica aí a plaquinha pra quem vai pra Natividade, Itaperuna. E é isso. Fica aí o registro de Varra e Sai, interior do Rio de Janeiro.